Tinha apenas um desenho. Eles são crianças. Se expressam dessa maneira. Você queria que eu fizesse o quê? Eu queria que você fosse honesto. Eu queria que você admitisse o que fez. Aliás, eu não queria nada disso porque eu não tenho nada a ver com a sua relação com a Fernanda e com a Salete. Eu só não quero ver o meu filho envolvido nisso. Mas envolvido em quê? Você pode me dizer? Olha bem pra isso, Theo. Olha bem pra isso. Sou eu, você, a Fernanda, o Lucas e a Salete. O que você quer que eu faça? Eu já disse que não envolva o meu filho nisso tudo. A sua relação com a mãe e com a Nina é um problema seu. Todo dia o Lucas pergunta, fala, comenta. E pelo que eu tô vendo, você incentiva. Um dia, você e o Lucas encontram casualmente a Salete e a Fernanda na rua. No outro dia, o Lucas encontra uma foto da Salete no meio das suas coisas. No outro dia, a Salete faz um desenho pro Lucas pra você entregar. Agora, hoje, o Lucas fez um desenho pra Salete, pra você entregar. O que mais tá faltando? A Salete vim passar um final de semana lá em casa? Ou quem sabe você levar o Lucas pra passar alguns dias na casa da Fernanda? E eu com essa cara de idiota, como se não tivesse acontecendo nada. Não está acontecendo nada, não o que você está pensando. Chega até o... Para! Olha aqui, eu vim aqui te dar um aviso. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu vou procurar um advogado e vou pedir a nossa separação judicial. Como é que é? Exatamente. E aí, eu vou impor dias e horários pra você visitar o Lucas. Peraí, peraí, não é assim não, hein? Não é o que você tá pensando, não é desse jeito, não. Estou falando com você. Calma, fica quietinho aí. Não é assim que se faz. Veja lá bem o que você vai fazer, hein? Eu não imagino dessa maneira pra você ver só. Estou falando com você, não brinca com isso, Helena. E tem outra coisa. O Lucas tem que saber a verdade. Não há como fugir disso. Nós já falamos sobre esse assunto. Não é o momento. Eu já disse que não é o momento. E eu já disse que ele tem que saber. E vai saber. Qual é o problema dele saber que é uma criança adotada? Isso não muda em nada. Ele é amado, meu Deus. Ele é tratado como um filho verdadeiro. Ele é um filho verdadeiro. Ele é sim. Porque o que conta, o que vale é o amor. Helena, não faça nada pra depois vocês se arrependerem. Não seria a primeira vez. Eu já fiz um monte de escolhas na minha vida. Um monte de escolhas erradas e só eu sei como me arrepentar. Pensa nisso. Ou contamos juntos. Ou eu conto sozinha. Mas ele vai saber. Escuta. Há teorias a respeito desse assunto. Umas que dizem que é bom contar. Outras que dizem que não é bom contar. A minha teoria é muito simples. Falar a verdade. É como quando morre uma pessoa na família e as pessoas se escondem das crianças. Tá errado. Tem que contar com jeito, sem agressão. Mas tem que contar. A gente morre. E olha, presta bem atenção. Por favor. Presta atenção. Chega com essa história de Salete e de Fernanda. Senão eu vou procurar essa moça. Vou. E vou me entender com ela. Como é? Jumelê, Pimelê. Jumelê, Pimelê. Bom dia. E aí, professor, o senhor já corrigiu as provas já? Vai entregar hoje? Isso não foi uma prova, Carlinhos. Isso foi um teste pra avaliar como é que vocês estão nesse início de semestre. Respondendo a sua pergunta, corrigir sim e vou entregar, tá bom? E as avaliações, foram boas ou foram ruins? Não foi de todo mal, não. Só duas provas me preocupam. Cadê a Paulinha, hein? Ah, a Paulinha não pôde vir, mas depois eu passo a matéria pra ela. Ela não foi bem, não. E esse outro não fui eu, não, né, professor? Porque modéstia a parte, eu saí matando nessa prova aí. Você não foi dos piores, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos às notas. Vamos lá, Carlinhos, olha aí. Sete e meio. Amém? Rafaela, sete e meio. Fred, sete. Você tá cuidando dessa gripe, Fred? Não, só um espirro, tô. Olha, se cuida que esse ano não vai ser fácil, tá bom? Marcinha, parabéns. A melhor nota da turma, hein? Oito e meio. Oito e meio, jura? Marcinha, tu colou a beça da minha prova também, tu queria o quê? Claro, o que aconteceu, claro? Olha só. Você acertou toda a primeira parte, depois errou o resto todo. Quatro e meio, né, claro? Mas, ah, acho que foi apenas uma falta de atenção, tá bom? Eu vou melhorar pra deixar você por nós. Obrigado.